E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o quê, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos então às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade, que é o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter que está em escorpião e Netuno que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Amor. Olha, Sagitário, até o dia 18, Vênus promete grande sintonia com a pessoa amada, hein? Depois, o astral deve ficar mais fogoso, mas não descarte um ou outro atrito na sua vida dois. Se o coração está solitário, as estrelas vão alimentar o seu sonho de encontrar a alma gêmea. Mas nem tudo pode caminhar como você quer, tá? Para quem tem uma relação firme, né? A partir do dia 16, uma paixão arrebatadora pode tirar os seus pés do chão, Sagitário. Família e amigos. Ter a intuição para lidar com assuntos domésticos, o que vai te ajudar a identificar o que os seus parentes estão querendo. As amizades estarão estimuladas até o dia 18. Depois, pode enfrentar alguma saia justa sim, hein? Trabalho e dinheiro. Olha aí, Sagitário, você terá determinação para dar conta das suas responsabilidades. Agora, o seu lado inventivo virá à tona principalmente a partir do dia 14, quando o Urano vai entrar em sua casa do trabalho. Vai ter pique para improvisar, convencer e vender o seu peixe, tá certo? Tá sem emprego? Conversas com gente do seu convívio podem abrir os seus caminhos. Mais sorte com grana na primeira quinzena, beleza? É isso aí. Se você gostou da previsão, mande para o seu amigo, para a sua amiga de Sagitário, tá? É isso aí, Sagitário. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em maio.